E já diz o ditado, né? Que em coração de mãe sempre cabe mais um. Em Presidente Prudente, o projeto Família Acolhedora conta com as mães temporárias. Elas cuidam de crianças que aguardam decisão judicial para retornar às famílias de origem ou serem encaminhadas para adoção. Hoje vamos conhecer a história da dona Terezinha. Amor de mãe, nada se iguala. E é esse amor que a Terezinha, aos 62 anos, tem de sobra. Criou cinco filhos, dois deles adotivos. E quem diria, o coração não resistiu a um convite. Se tornar mãe outra vez. Aconteceu de ser convidada e eu aceitei o convite e estamos nessa caminhada. A Terezinha é mãe acolhedora. Ajuda crianças que estão afastadas das famílias a terem um lar. Ela divide os afazeres de casa em prol da solidariedade. A rotina é puxada. Afinal, a responsabilidade é grande para ajudar na formação de quem fica com ela. Dessa vez, é uma menina de três anos. A gente precisa saber, ter cuidado com eles. Porque não é assim a gente dizer assim, eu quero ficar com uma criança, ele fica doente e deixa ele doente. Não, um dia desse aqui, ela sentiu mal quatro horas da manhã. Quatro e meia, eu já estava consultando ela lá no hospital da criança. Então, de repente, foi medicada, já foi resolvido. Então, é assim, tem que ficar perto o tempo todo, porque, por exemplo, isso aqui é assim. Eu, arroz, eu posso dar para ela brincar. Mas o feijão, eu não posso. Ela põe no ouvido, ela põe no nariz. O medicamento tem que ser bem alto, não pode deixar um deles no alcance deles. A dona Terezinha é uma das mães que demonstraram disponibilidade afetiva para cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade. Isso é fundamental, porque é preciso ter consciência de que esse tipo de acolhimento é temporário. Tenho que ter cuidado comigo para que eu não sofra um infarto, porque dá uma dor no coração, que parece que já tirou tudo de dentro. Mas a gente já está ciente que a gente está só cuidando. Para dar suporte, a psicóloga está sempre presente. A família acolhedora é um programa de uma entidade assistencial de Presidente Prudente, onde a Alana trabalha. O Lar Santa Filomena atende mais de 200 crianças. E muitas vão para os lares temporários de famílias que são cadastradas. É dado todo o suporte, inclusive financeiro, como contribuição para o desenvolvimento de quem mais precisa. A gente dá o suporte do início ao fim para essas famílias. Elas participam de rodas de conversa, de palestras, elas vão ser orientadas. É uma experiência muito positiva, tanto para a família quanto para a criança. E funciona, porque o ambiente familiar é sempre o melhor lugar para qualquer criança. Do acolhimento temporário, elas têm mais oportunidade, vivem com mais dignidade e ganham a certeza de um futuro melhor. Elas podem vivenciar a experiência de viver em família, que é um direito da criança, que está previsto no ECA, a convivência em família. Então, ali ela tem uma atenção que ela não teria na instituição. Então, ela tem uma atenção especial, ela tem as trocas afetivas que ela não teria dentro da instituição. E muitas vezes ela usa essa família como um referencial para ela, para a formação da identidade dela. A criança não é subêrba, não é mal agradecida, é cheia de carinho, de bondade, de pureza. Então, é a coisa mais doce, a coisa mais boa que tem, é fazer isso.